Previsão de domingo com sol no estado. A maioria das regiões fica com o tempo firme o dia todo. No noroeste e em parte do oeste podem acontecer pancadas isoladas de chuva, mas com pouco volume, menos de 10 milímetros. Faz um pouco mais de calor, principalmente na metade oeste, máxima de 36 graus em Uruguaiana e Alegrete, na capital 31. Na costa do Ossia e em todo o litoral, tempo seco. Em Rio Grande e São Lourenço do Sul, máxima de 29 graus. Em Cidreira e Xangri lá, não passa de 27 amanhã.